Cê não me viu lá atrás não, véi? Não tô maluco não, cê quase me derrubou Por que cê tá apontando essa arma pra mim, véi? Por que cê tá apontando a arma? Você me fechou, véi Você... Ó, não tem medo não, irmão Tem medo não Você me fechou, você me fechou Seu bosta Dá nota aqui, ó Salve família, mais um vídeo pro canal Já deixa o like, se não for esquecido Se inscreve no canal, é isso rapaziada Bora pro vídeo? É claro De 1,3, 2 km O que complica as vezes Que eu vejo os caras pegando, eu nunca peguei Cadê a sincroninha do semáforo de BH? Separa em um, o outro tá fechado Ó que buceta Ai família Ó que buceta Deixa eu ver se o cara não vai fugir Tô falando Deixa eu ver se não estragou nada Pode ir Deu nada não Oh meu Deus do céu Graças a Deus Tranquilo, deu nada não Deu nada não Tô bem Tô bem Tudo bem Não, tranquilo Foi só um susto Não, tava firme na moto Tô tranquilo Beleza Vamos lá Com Deus É Obrigado pai Ó o outro Nem seta quer dar Tá Nossa mano Caralho velho Porra mano Quase matou a mulher Que susto mano Tá tudo bem Tá tudo bem aí mano Tá de boa Nossa mano Que fita velho Tá bem moça Tá tudo bem Batei a cabeça Encosta ali ó Então eu não vi Eu saí junto com ela Abriu pra gente ali Caramba que fita Tá bem mano A gente tava aberto pra gente A gente saiu junto Tá bem moça Deixa eu falar Então é Eu tô com a filmagem Eu filmei Se quiser pegar meu Pega meu whatsapp Aí depois eu passo pra vocês Eu passo pra vocês dois Oi Não Eu só passei e filmei na hora Beleza Bota aqui no batalhão Vai lá Bota aqui no batalhão Bota aqui na porta do batalhão E registra o boletim Beleza É não Eu tô falando pra ela Qual coisa eu passo a filmagem pra ela Beleza 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 Quer anotar aí É nove Oi Caique Tá bom Vai lá no batalhão Tá bom Vai lá no batalhão Eu tava aberto É então Não Mas você tem seguro Não tem Não Tem seguro Tá em paz Encosta lá O policial pediu Eu saí junto com ela lá O farol nosso tava aberto Eu saí junto com ela lá O farol nosso tava aberto Aqui também não tem farol onde você saiu Então vai aqui na delegacia Aqui do lado É que aqui também Onde você saiu Também não tinha farol Não Tô ligado Tô meio um susto também Foi muito do nada Vai lá Tem seguro Tá em paz A gente vai embora Putz, mano O cara falou Vai embora A minha mãe foi lá Já Ela foi batalhão Até aqui Tá de sacanagem É o seu buceta Você não me viu lá atrás não Seu buceta Você não me viu lá atrás não Não tô maluco não Você quase me derrubou Por que você tá apontando essa arma pra mim Por que você tá apontando arma Você me fechou Não tem medo não Não tem medo não Você me fechou Você me fechou Seu buceta Vai lá Lota aqui Cacete Caralho Caralho Que pariu Navaia Tá me vendo Passando não Caralho Tomar no cu Esses caras É que é foda Do bagulho Tá cego Caralho Caralho Presta atenção Caralho Olha que filho da puta Cadê a porra da seta Link dos canais originais Tá na descrição Rapaziada Valeu Tamo junto Encontro E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri